Olá, eu sou a Gleice do canal Meu Inglês Percorrendo o Mundo. No quadro de hoje, Aprendendo Inglês Através da Fé, você irá aprender em inglês uma linda oração budista, uma oração que roga por paz. E em inglês, essa oração diz assim. May I become, at all times, both now and forever, a protector for those without protection, a guide for those who have lost their way, a ship for those with oceans to cross, a bridge for those with rivers to cross, a sanctuary for those in danger, a lamp for those without light, a place of refuge for those who lack shelter, and a servant to all in need. Essa oração em português diz assim. May I become, que eu me torne, at all times, em todos os momentos ou em todos os tempos, both now and forever, tanto agora como para sempre, a protector, um protetor for those without protection, sem proteção, a guide for those, um guia para aqueles, who have lost, que perderam, their way, o seu caminho, a ship for those, um navio para aqueles, with oceans to cross, que tem um oceano para atravessar, a bridge, uma ponte for those, para aqueles, with rivers to cross, que tem rios para atravessar, a sanctuary, um santuário for those, para aqueles in danger, em perigo, a lamp for those, uma lâmpada para aqueles, without light, sem luz, a place of refuge, um lugar de refúgio for those, para aqueles, who lack shelter, que tem abrigo, and a servant, and a servant, and a servant, and a servant, to all in need, para todos os necessitados. Amém.